Hoje nós estamos aqui, hoje é sexta-feira, nós estávamos fazendo entrevista lá no Rádio Ecologia junto com o sargento, o tipo de guia, sargento Jemerson, e nós fomos acionados pela Polícia Militar e aproveito para parabenizar sempre o trabalho da 43ª Companhia Militar de Itamarajú e não é o trabalho dele fazer esse tipo de resgate, né, João? Pode chegar mais próximo aqui, já filmar aqui, um pouquinho aqui. Mas a Polícia Militar, como sempre, faz e atende a todas as demandas, a todas as solicitações. Ele foi acionado e eles resgataram esse animal e a gente vai agora, né, providenciar a soltura dele no local mais adequado. Ok? Não é não, sargento? Perfeito, né? Isso aqui não deixa de ser o crime, para a natureza. São pessoas que pegam, às vezes, de maneira aleatória, sem nenhuma responsabilidade, não sabem o mal que faz para tirar esse animal do seu habitat. E agora a missão nossa é entregar ele para o habitat dele. É isso aí. Gente, é isso aí. Muito obrigado. Obrigado.